No dia 11 de agosto Daniela Pérez completaria 52 anos. Em celebração da data, o artista digital, Idreley, publicou em seu Instagram oficial uma imagem de como seria a aparência da jovem atriz caso ainda estivesse viva. A imagem foi feita a partir de uma foto de Daniela que com inteligência artificial foi reconstruída para uma simulação dos dias atuais. Com algumas marcas de expressões e um cabelo um pouco mais ressecado, o artista preservou a beleza e serenidade da imagem da atriz. Daniela tinha 22 anos quando no dia 28 de dezembro de 1992, foi assassinada pelo ex-ator e colega de trabalho, Guilherme de Pado e por sua então esposa Paula Tomás.